Feirão liquida carros aqui em Sertãozinho, facilitando a vida de quem quer comprar ou trocar de seminov, é o seu caso? Então venha pra cá agora, eu falo direto aqui da AS Multimarcas. Olha só o que separaram pra você aproveitar, HB20 1.6 é o prêmio em etopia automático 2013, só R$ 36.900, é um carro completasso. Tem também essa estrada cabine dupla Working, ela é de três portas, 1.4 2015, completa também, só R$ 46.900. Quer uma estrada cabine simples? Tem também o Working 1.4 2017, tá novinho esse carro, único dono, só 20 mil quilômetros. Quero aproveitar, então corra aqui na Afonso Trigo 996 em Sertãozinho, com as condições do ferão que você já conhece, né? Taxas a partir de R$ 0,59 e a primeira parcela só pra 2020. Liquida Carro Sertãozinho, vem correndo aproveitar. Primeira parcela pra 60 dias, taxas a partir de R$ 0,59, exclusivamente nas lojas participantes em Sertãozinho. Acesse o site amaistv.com.br e confira. Liquida Carro Sertãozinho, apoio Bradesco Financiamentos, realização a mais.